Olá, pessoal, tudo bem? Salto a todos com a paz de Cristo. Pessoal, vamos falar dos presos do dia 8 de janeiro? Porque muitas vezes, pessoal, são tantas informações, pessoas estão sendo condenadas, e muitas vezes eu vejo comentários Ah, bem feito, é isso mesmo, e etc. Eu recebo tanta coisa, pessoal, das famílias, dos amigos, e essas cinco pessoas que estão sendo julgadas agora, vamos falar sobre elas, para ver o que está acontecendo no nosso país, para você entender. Então, eu gostaria muito, você que é de esquerda, você que é de direita, prestar-se bastante atenção no que está acontecendo. Eu advogo há sete anos, e eu não tinha visto nada parecido até hoje, sinceramente. Na verdade, eu estou aprendendo. É isso mesmo, nós, advogados, estamos aprendendo. Vamos ver que teve mais um voto de um ministro. Vamos ver, pessoal, como é que está isso. Na prática. Porque está assim, ah, condenou, beleza, como que isso está sendo na prática? Vamos falar sobre essas pessoas que já têm dois votos para condenar essas pessoas. Nós já tivemos três pessoas condenadas. Vamos falar na prática. Exatamente. E eu gostaria que, se você se colocasse no lugar dessas pessoas, pessoas que muitas foram envenadas a irem lá. É verdade. Pessoas que estão desesperadas, porque tinha fumaça ali, de artefatos, e correram lá para dentro. Outros não. A gente sabe que tinha bandidos lá dentro, bandidos disfarçados de patriotas, enrolados em bandeiras. Tinha, sim, usando a nossa bandeira para poder vandalizá-la dentro dos prédios. A pessoa que se enrola em uma bandeira do Brasil e vai quebrar um prédio público, ela não sabe nem o que está fazendo, ou é bandida. Só tem essas duas saídas. E eu gostaria agora de falar para vocês o seguinte. O nome. O nome dessas pessoas e as penas e as multas. Eu acho que as pessoas não conseguiram entender ainda. Vamos lá, pessoal. Curta, compartilha. Veja bem. O Fachin, pessoal, ele seguiu o ministro Alexandre de Moraes. Veja bem. Ele seguiu. Então, ele fala assim, eu sigo o relator. Veja bem. As sessões, pessoal, são virtuais. Elas começaram terça-feira, dia 26. Terça, 26. E elas têm que acabar, têm que acabar. No dia 2, na verdade, ali, o dia 2, 11h59. Beleza. Tá bom. E ainda falta votar, pessoal. Veja. Ó, o Barroso, que agora é presidente do STF. Falta votar o Cristiano Zanin, Cássio Nunes, André Mendonça, Gilma Mendes, Carmen Nunes, Dias Toff, Luiz Fux e a Rosa Veib, que se aposentou, mas ela fica até o dia 2. Então, se ela fica até o dia 2 ainda e o prazo é até o dia 2, então, ela ainda vai votar. mesmo ela não sendo mais a presidente do Supremo, mas ela continua até o dia 2, tá bom, pessoal? Ela completa 75 anos. Mas tá. Vamos falar agora sobre o nome dessas pessoas, as condições dessas pessoas. Veja bem, pessoal. Veja. Os réus. O João Lucas Valle Gifone. Esse cara, ele é psicólogo, pessoal. Aí, aí de Brasília. Ele foi preso dentro do Senado Federal. O Moraes, pessoal, sugeriu a ele. É isso que eu quero que você entenda. O Moraes sugeriu a esse psicólogo. É um cara novo. Sugeriu a ele, pessoal, a pena de 14 anos. 14. 10 mais 4. Sendo, pessoal, a pena de 14, ela é assustadora, mas o que eu vou falar agora é pior. 12 anos e 6 meses, 12 anos e meio, o Moraes quer que ele fique preso no fechado. A pessoa que pega ali 14 anos, pessoal, ela fica ali um terço. 5 anos, 4 anos e pouco, bom comportamento, ó, rua. O Moraes pediu, pessoal, 12 anos e meio, fechado, sem ver a luz do sol, vamos dizer assim, né? Preste atenção, os outros. Não é brincadeira, não, pessoal. O cara ali, psicólogo, o cara ali tinha uma vida, talvez, até estabilizada. Falar em vida estabilizada, vamos lá. Depois eu vou te falar aqui. Então, o Lucas, olha só. A dona Jupira, pessoal, Silvana da Cruz Rodrigues, a mulher, dona de casa, presa no Palácio do Planalto, o Moraes sugeriu, uma dona de casa aqui, pessoal, há 14 anos também. E ele pegou, pessoal, ele fez o Ctrl-C, Ctrl-V, ele copiou uma coisa e aplicou a mesma coisa. E ele falou assim, a dona Jupira é 14 anos também, a pena, mas eu quero que ela fique 12 anos e 6 meses em regime fechado. Então, a dona Jupira e o psicólogo, o João, igual. Veja bem. A dona Nilma Nasser da Alves, pessoal, ela é técnica de enfermagem. É isso mesmo, técnica de enfermagem. Ela foi presa, pessoal, no Senado Federal também. As pessoas foram todas presas no Senado aqui. Ele foi preso no Senado, o psicólogo, a dona de casa no Palácio do Planalto. Beleza. E agora, mais um no Senado. Beleza. Olha só. O Moraes também, pessoal, sugeriu 14 anos de pena para essa técnica de enfermeira. E a mesma coisa, pessoal, 12 anos e meio em regime fechado. E aqui, o seu Moacir. Esse Moacir, depois eu quero falar uma coisa sobre ele. Moacir do Santos, pessoal, ele é entregador. Não está falando aqui de quê, mas ele é entregador de alguma coisa, de lanche, gás, não sei. Preso no Palácio, também no Planalto. A pena proposta por Moraes também há 17 anos. Só que ele, o Moacir, mudou. Mudou aqui. o Moraes, ele quer 15 anos e meio em regime fechado ao seu Moacir. Eu acho que o seu Moacir é o que estava com algumas coisas na mochila, não sei, né? E nós temos aqui o único que está preso, que é o Davies, eu acho, vai. Ele é autônomo. Ele foi preso já na Praça dos Poderes, pessoal. Ah, não. Ele foi preso com os artefatos, perdão. Tá? Ele foi preso com dois rojões não disparados, munição de gás lacrimogênico, balas de borracha, uma faca, dois canivetes. Moraes sugeriu uma pena de 12 anos de reclusão e defendeu a absolvição aqui dos crimes de deterioração aqui do patrimônio público. Por que que Moraes pediu a esse Davies a absolvição de patrimônio público, de depredação? Porque ele foi preso na Praça dos Poderes, deu pra entender? Todos os outros foram presos no Senado, no Palácio, esse Davies ele foi preso lá na frente da Praça dos Poderes. Então, o que que o Moraes fez? Tirou dele um pouquinho das penas, que era uma qualificadora, e reduziu a pena deles, então, de 12 anos de cadeia. O único que mudava é que ele estava lá embaixo. Isso me chamou muita atenção que ele estava lá embaixo na Praça dos Poderes. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Quem estava lá na praça, ele vai condenar a 12 anos? Ou será que era por causa dos rojões que ele estava? Ele falou que os rojões não eram dele, mas a faca e o canivete, ele diz no depoimento que era dele. mas independente, independente, você portar uma faca e um canivete é 12 anos? Arma branca, que a gente chama, né? O seu Moacir, pessoal, aconteceu algo muito grave e eu vou denunciar agora a advogada dele e também o seu Moacir, o seu Sebastião e desembargador, ele é também advogado do seu Moacir. Bom, o advogado gravou um vídeo para fazer a defesa oral agora que tem que ser, né? Não é mais presencial. Gravou um vídeo de 20 minutos, 20 minutos e protocolou o vídeo. É isso mesmo, protocola. E lá, quando nós, advogados, juntamos, fica lá o registro. Ó, juntou o vídeo no dia tal, tal hora. Fica lá. E a advogada fez isso. Ela gravou um vídeo de 20 minutos e defendeu o seu cliente. Antes de 20 minutos, 16 minutos depois, saiu a sentença. Ora, o vídeo era de 20 minutos. Por que que a sentença saiu antes de acabar o vídeo? E quem garante? Ela soltou o vídeo e era quase meia-noite. Quase meia-noite ela protocolou. O Moraes estava acordado meia-noite para assistir o vídeo instantaneamente na hora. Mesmo se tivesse, o vídeo é 20. Condenou o cara com 16 minutos. Tinha que assistir o vídeo, né? O juiz tinha que assistir, pá, 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 analisar. Não. Sabe o que aconteceu aí, pessoal? Contra o C, contra o V, contra o C, contra o V, que pena para todo mundo. Pessoal, 12 anos e meio em regime fechado. Se a pessoa não tiver Deus no coração, pessoal, e a família ir ali, orar, ele entra em depressão, é assustador. E nós temos muita gente presa aí, como a Fernanda Oliver, tantos outros, Pastor Fabiano, tantos outros que estão presos. Temos o Esas, que está foragido, temos quem mais? Temos o Salomão, temos o Alain, do Santos, nós temos quem mais? Temos o Osval, nós temos o Monarque, que saiu do país. Quantas pessoas, quantos anos de pena o Moraes vai decretar para essas pessoas? Já pensou? O cara lá na Praça dos Poderes e tomar 14 anos de cadeia, pessoal, é pesado, né? É pesado. Não foi provado que esse rapaz entrou. E o próprio Alexandre considera que não. Mas, olha aí, e quero te dizer, irmão, não é só isso não, tá? Agora que vem a pancada. Não é só essa cadeia. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, é, ó, é 30 milhões de multa para cada um. O seu patrimônio que você tem, desde quando você comprou, tudo, é tudo bloqueado. Você não tem mais condições de ter conta, carro, moto, de agora para frente. Acabou. Acabou. Tá? não tem mais essa. Você vai ficar com uma dívida de 30 milhões. Se você coloca o dinheiro na conta, o banco toma. Se você registra um carro em seu nome, o banco toma. Se você compra um lote e faz a escritura, o banco toma. Acabou, pessoal. Não tem mais saída. É triste ter que dizer isso, mas é a verdade. e saber que são oito até agora. Tem alguns outros ainda para ser julgados. Isso é assustador. E os outros têm que fazer acordo que se não serão condenados também, pelo que eu estou vendo. E a gente está vivendo assim. Se fosse eu o seu Sebastião, que o cliente dele foi condenado em 16 minutos e o vídeo era de 20, eu pediria anulação. Ele não se prontificou ainda, mas eu pediria anulação dessa pena, porque ficou comprovado que o juiz não assistiu o vídeo. Mas, doutor, é obrigado a assistir o vídeo? Sim, pessoal. Por quê? O vídeo é a defesa do advogado. Nesse vídeo, o advogado junta as provas. Lembra que o seu Sebastião fez a sustentação oral lá? É aquilo. Só que o Moraes acabou com aquilo. Então, você tem que pegar o seu celular e gravar a sinal. Ó, senhor ministro Alexandre, olhando para o celular, senhor ministro Alexandre de Moraes, o meu cliente não esteve lá na Praça dos Poderes, né, e etc, e tal, 20 minutos. Aí você pega o arquivo e joga dentro do processo, porque o processo é online. Quando o processo é de aqueles amarrados de barbante, você pega em CD e coloca e vai lá e protocola, né? Esses processos devem ser online, devem ser e aí o advogado protocola do escritório mesmo, tá bom? Pois é. Independentemente se for em CD, se for... É 20 minutos, 20 minutos. Então, nem isso, pessoal. Não esperaram nem os 20 minutos. Então, e eu tô vendo que o Moraes, ele colocou na cabeça esse negócio de 17. É 17. Todo mundo, ele tá condenando 17. Alguns ali tá pedindo 12, né? 12. Mas ele tá com esse negócio de 17 na cabeça. Lembrando que essas 232 pessoas não têm acordo com elas, tá, pessoal? Não têm acordo. Doutor, eu sou dos 237, dos 232, eu posso fazer acordo? Não. Não. Só pode fazer acordo às 1.125. Às 232, não pode fazer acordo, tá bom, pessoal? Não pode. Porque essas pessoas, olha só, essas 232, elas são acusadas de quebrar o patrimônio. Logo, serão condenadas. É isso, não tem saída. O que o Moraes fez? Ele, tô falando ele, viu, pessoal? Eu não tô acusando ninguém aqui, não. Advogado não acusa ninguém. A advogado defende. Mas o que o Moraes fez? Tem 1.125 aqui. Esses aqui não fizeram muita coisa, não. Esses aqui eu tenho acordo. Aqui tem 232. Esses aqui não tem acordo. Eu vou condenar. E tem a terceira levada, que é os financiadores. Inclusive, na terça-feira, a CPMI já vai ouvir um empresário aí, o tal do Pai da Soja, né? Pai da Soja é o nome dele. Vai ouvir ele na terça-feira. É isso mesmo. O nome dele é Argino Bedim. ele é do Mato Grosso do Sul, tá? Ele é conhecido como o Pai da Soja aí do Mato Grosso do Sul. Então, esse cara, ele é já considerado como financiador. É diferente. Quem não quebrou ali embaixo é um, quem entrou e quebrou é outro, quem financiou é outro grupo que a pena é maior ainda. a pena, pessoal, de um, de quem financiou chega a 30 anos. Mas esse cara é rico, né? O Pai da Soja. Ele, pra não ir preso, ele vai falar assim, quanto que foi o prejuízo lá? 20 milhões? Estão aqui. Pou! Né? Tem dinheiro, né, pessoal? E os pobres? Que não tem dinheiro. Mas veja, não tô falando que ele quebrou nada. Eu não conheço esse homem, pelo amor de Deus. Eu estou falando que ele é acusado de financiar. Eu não conheço esse rapaz. Eu vi agora aqui no site que ele, sim, vai estar na terça-feira. E nós vamos transmitir ao vivo. Se você se inscrever agora, nós vamos estar ao vivo ouvindo o Pai da Soja na terça-feira. Vamos ver o que ele tem a dizer. E aí, cabe ao Moraes, ao APGR, ali, um faz acusação, outro condena, os advogados faz sua defesa. Eu queria te pedir um favor, 70% das pessoas que passam por aqui não se inscreve, você sabia? Elas só passam. Esquece. Escreve no meu canal, aqui embaixo. Aperte o sininho, vai lá em todos. E se inscreva aqui, curta, compartilha, joga nos grupos, tá bom? Forte abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.